Toda mudança provoca reações. A mudança no aplicativo do estacionamento rotativo de Criciúma tem gerado reclamações. A Bia Formansky vai nos trazer agora, vai nos esclarecer muitas dúvidas que surgem por aí. Nos ajude, por favor, Bia. Agora, boa tarde. A Bia Formansky vai nos trazer agora, vai nos trazer agora. Para melhorar o atendimento ao usuário, ao consumidor. E quem nos ajuda a entender um pouco mais sobre isso é o Frank, que está aqui do meu lado, que é gerente do rotativo e que vai nos auxiliar agora com o aplicativo em mãos. Né, Frank? Muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Balanço Geral. Queria te pedir, então, vou te entregar o celular. Nado Miranda vai aproximar e a gente vai mostrar aqui para o Frank fazer uma breve explanação de como que funciona o aplicativo a partir de agora. Claro, primeiramente quero agradecer a oportunidade de explicar para toda a população essas mudanças que tiveram no aplicativo, né? Não foram mudanças muito significativas, mas as pessoas sentiram isso. O que era um aplicativo anterior? Você vinha e estacionava, você colocava uma hora, você ficava cinco minutos, desestacionava o veículo, você não recebia 55 minutos de volta. Você recebia 45 minutos. Sempre foi descontado em 15 em 15 minutos. Contudo, a empresa achou mais prático você escolher o tempo que você quer permanecer na vaga de 15 em 15 minutos. Você não precisa, vai ficar uma hora, botar 15 em 15. Você vai direto em uma hora, certo? Vamos lá, aplicativo. Você vai em estacionar, vai aparecer a opção de quantos minutos você quer ficar. Ah, eu quero ficar 15 minutos. Botou 15 minutos, botou confirmar. Ah, não, eu quero ficar 30 minutos. Você vai no 30 minutos. Está acabando o tempo, vai ter que estender mais o tempo? O VAI escolhe qual o tempo, não, acho que eu vou ficar mais 15 minutos nessa vaga. Bota 15 minutos de novo, confirmar, ele vai somando ao tempo. Então, assim, você não vai ser notificado, você escolhe o tempo que você achar necessário, né? Uma opção interessante também é que se você escolher, esquecer de colocar, acionar o aplicativo, você vir aqui na configurações e habilitar essa configuração, se você tiver crédito, o fiscal vai passar, vai verificar que você vai ter crédito, vai estacionar para você e você vai evitar de tomar uma infração de trânsito no valor de 195 reais. Isso é interessante porque antes, mesmo quando tinha crédito, de qualquer forma, não tinha colocado ali no aplicativo, não tinha a possibilidade de o próprio agente aqui, o fiscal, vir e colocar no aplicativo. Agora não existe mais isso. Ele pode, tendo crédito, ele pode mesmo colocar. Isso, exatamente. Desde que ele autorize, né? Para o monitor não invadir o espaço dele. Ele tem que ir no aplicativo dele e habilitar. Outra coisa também muito interessante é que você consegue saber a vaga, se a vaga que você vai querer ir está livre ou não. Um exemplo aqui, vamos lá. Vou abrir o aplicativo aqui. Eu consigo saber, ó, escolher a rua que eu quero, né? E eu saber se essa vaga está ocupada ou não. É só eu clicar em cima. Aqui ele vai dizer para mim, ó, box livre. Então, opa, nessa rua eu tenho uma vaga livre, eu posso ir lá estacionar. Então, o aplicativo, essas mudanças vieram justamente para facilitar o usuário e não para prejudicar. A empresa Gerestar, ela está cumprindo o contrato rigorosamente. No contrato, esse contrato passou pelo Tribunal de Contas. Então, sim, foi todo aprovado, né? Então, assim, no contrato diz que a empresa tem que oferecer a cada 15 minutos. E é isso que ela está fazendo. Lembrando também de que nós temos o sistema mais moderno na região. Nenhuma outra cidade no sul do estado e em Santa Catarina tem um aplicativo, tem um método tão facilitador para estacionar como o nosso. E também as formas de pagamento. Anteriormente, né, a nova gestão da Gerestar, você só conseguiria comprar o crédito em dinheiro. Hoje você pode comprar por PIX, dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito. Ah, tem a compra, também as pessoas estão reclamando que não estão encontrando monitores na rua. Fato. Realmente estamos com falta de mão de obra, né? A empresa Gerestar falou para nós que tem 40 vagas em aberto. Então, você que está procurando emprego, basta ir na sede da Gerestar e você candidatar a vaga. Você pode comprar o crédito, tanto pelo aplicativo, pelos monitores, pelas lojas conveniadas e pelos parquímetros. Então, a gente ampliou também a forma de comprar esse crédito. Então, só não compra crédito quem não quer. Beleza, perfeito. Frank, a gente estava conversando um pouquinho antes também sobre a questão da zona verde, que possibilita um tempo maior de estacionamento, né? Como que funciona o aplicativo que possibilita duas horas a pessoa que estaciona na zona verde? Como é que ela faz a gestão desse tempo? Perfeito. Na zona azul, a gente sabe que o limite é duas horas. Na zona verde, já é cinco horas. Então, quando você estacionar na zona verde, você pode escolher duas horas. Passou essas duas horas, escolher mais duas horas no aplicativo, né? Passou, vai ficar mais uma hora, você pode colocar mais uma hora. O aplicativo, automaticamente, ele vai entender de que você está numa zona verde. O monitor, ao passar e fiscalizar, ele vai entender que aquele carro está numa zona verde e ele vai permitir, pelo aplicativo, que você pode estacionar cinco horas naquele local. Perfeito. Frank, muitas dúvidas quando a gente fala sobre esse assunto. O pessoal está se adaptando ainda. Agora, teve que fazer a atualização desse novo aplicativo, com também orientação, é claro, dos monitores que estão sempre fiscalizando e orientando as pessoas na rua. João, a gente volta para o estúdio agora. Com certeza, teremos outras oportunidades aí para continuar falando sobre esse assunto e esclarecendo, trazendo as respostas para as principais dúvidas dos usuários aí do sistema rotativo aqui em Criciúma. Volto contigo aí no estúdio. Muito bom, interessante esclarecer que esse assunto foi, inclusive, para a Câmara de Vereadores. A gente teve várias discussões, mas eu estou convencido, não sei, você está convencida de que esse aplicativo é mais prático, Bia? Estou sim, João. Eu fiz a atualização, eu uso todos os dias o aplicativo. descobri hoje contigo, inclusive, na redação, que tem essa opção de vagas livres, de saber quais são as vagas livres, e achei que ele possibilita de uma forma mais rápida e desenrolada, o outro eu achava que era um pouco travado. Esse eu percebi que realmente é uma atualização que ajuda mais o usuário de forma intuitiva a acessar os serviços que o sistema oferece. Obrigado, Bia Formansky, ao vivo, trazendo as informações e a prestação de serviço para você.